salve 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 rapaziada beleza eu caí com a minha moto então virei para trás com a moto sabe ainda bem que não aconteceu nada com o retrovisor porque ele estava abaixado então graças a deus não aconteceu nada com o retrovisor galera ele deu uma raladinha aqui ó quebrou a seta falei pra vocês que eu ia mostrar o que aconteceu com a minha moto os arranhadinho arranhou um pouquinho tá quebrou o negócio aqui ó virado para baixo então esses são os detalhes que aconteceu com a minha moto eu acho que não tem mais detalhe que aconteceu porque não acertou o tanque nada a guidão entortou tá vendo esse lado não bateu tá certinho ó diferença galera a parte que atortou mais e virou mais assim também ó beleza que o bagulho é doido mesmo rapaziada aí ó também deu uma arranhadinha aqui ó esses arranhados aqui no escapamento é quando eu caí na areia então isso não tem nada a ver o banco já tá comido de cachorro da segunda vez que eu arrumei o banco da moto a cachorro vai lá e come aí beleza galera esse daqui então galera deu uma arranhada aqui no farol ó como vocês podem ver deu uma arranhadinha tá vendo essas partes aqui tinha soltado aí encaixei de novo encaixei o farol aqui ó deu arranhada aos farol manda seta não deu nada mas a rabeta quebrou quebrou um pouquinho muito não só de soltou aqui só mas isso é tranquilo então rapaziada é isso aí rapaziada aqui tá um pouquinho raladinho a placa também tá um pouquinho raladinho ó tá vendo ralado aqui também escapamento a louca também ó é isso aqui foi na queda mesmo mas é isso aí galera então esses são os estragos que deu na minha moto ainda bem que minha moto ainda tá inteira mas eu tava pensando em dar uma modificada nela tô pensando nem em vender ela não porque eu gosto dela pra caralho essa coisa aqui também deu uma arranhada mas é então nossa parte aqui parece que deu uma soltada aqui ó tá vendo aqui acho que não ganhou mais nada aí a roda parece que ela tá um pouquinho torta mas isso aqui parece que não entortou não entortou um pouquinho só isso aí dá pra arrumar de boa mas é isso é só isso então galera então como eu falei para vocês que eu ia contar para vocês que aconteceu na hora que eu cheguei em casa levei esse porro então te castigo para ficar um tempo sem moto mas enquanto isso eu vou comprando umas peças para pôr nela aqui também deu arranhada também arranhadinha mas